2 cordas 2 cordas 2 cordas 2 cordas 2 cordas Mãe herói 1 cordas 2 cordas 2 cordas 3 cordas 3 cordas 2 cordas 4 cordas 5 cordas O que é isso? E aí A ver, OQ é? Ah, o que é isso? Olha isso. Abre ele, olha o cara. Isso é umabre ele, olha o cara mesmo, ele está aqui, olha o cara. Ata para mim. A RGDA faz também Como esse carro eu vi também, o meu carro é uma nova Nosso dor, o que eles vão fazer. Por que eles vão ficar, tipo, desculpa. Tivemos que pegar aqui embaixo! Tivemos que pegar! Vamos ver o outro! O que eles vão ficar com isso aqui embaixo. E aí Então, a galera Vamos lá. 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 Rampoos, claro. Rampoos, não a route. Drone, somewhere to get.